E eu recebo nesta quinta-feira aqui no estúdio da TVC e o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, presidente da Associação dos Municípios do Litoral do Estado. Prefeito, a gente acabou de trazer aqui uma informação importante, um aumento então no valor da premiação do Nota Paranaguá, a 10 mil reais então a população pode concorrer a esse sorteio, colocando o CPF em alguns serviços que fazem parte então aqui da arrecadação do município. Você acredita que é uma importante ferramenta para combater a não prática do pagamento de impostos por algumas empresas, alguns serviços e você avalia que essa arrecadação do município é positiva e aí a cidade também ganha porque outros contribuintes podem ganhar prêmios, você acha que é um jogo de ganha e ganha, a cidade arrecada mais e a população concorre a ótimos prêmios? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a todos do BDL, se tem que falar é a prática de sonegação de impostos. Exato. Então ele foi criado justamente para isso, para que possa aumentar a arrecadação do município e na contrapartida você também devolve em prêmios também para o município, são 10 mil reais que vão ser entregues agora em janeiro, depois na metade do ano e no final do ano também. Então as pessoas não têm esse costume, Pierre, de pedir nota fiscal, por exemplo, para um calheiro, não tem costume de pedir numa lanchonete, não tem costume de pedir numa mecânica, tudo isso é importante você pedir, colocar o CPF e agora com essa novidade que nós criamos há mais de dois anos também, a nota para a Parnanguara que ajuda também nesse sorteio e incentiva o povo também a exigir as notas fiscais, que é importante também para a arrecadação para a gente poder investir também no nosso município. Agora, prefeito, falando sobre um outro assunto muito importante aqui no município, o Centro da Juventude. Na sua avaliação, qual a importância dessa estrutura, qual a importância do Centro da Juventude para, então, o desenvolvimento aqui do litoral do estado da cidade de Paranaguá? Vou te rebater com uma outra pergunta. Quantas entrevistas você fez naquele espaço? Olha, pelo menos cinco reportagens, porque eu me lembro que uma das primeiras matérias que eu fiz aqui na cidade de Paranaguá foi sobre o Centro da Juventude e a situação de não entrega da obra e de não conclusão. Pelo menos umas cinco reportagens eu já estive por lá e uma delas me marcou bastante, que foi uma de uma mãe falando, olha, meu filho poderia estar aqui praticando esportes e infelizmente não está. E você chegou em Paranaguá em 2014. 2014. Imagina, em 2014 já vão quase 10 anos de uma obra paralisada, mas ela está muito mais, ela está desde 2010, aí você vai mais de 14 anos. E foi uma luta nossa imensa com o governo do estado, o governo Ratinho Júnior tem se desbruçado dessas obras que não foram entregues em gestões passadas, não foi nem do governo Ratinho, nem da nossa gestão. E era uma questão de honra para aquele bairro inteiro que nós temos ali, que é o Bertioga Comerciários, Ouro Fino, Cuminésia, os bairros ali vizinhos, Parque São João. Uma obra bonita daquela para os jovens, para também ter o primeiro emprego, para ter os cursos profissionalizantes, a prática do esporte. E, graças a Deus, finalizou, Pierre. Então, semana que vem, ainda não temos a data, mas entre quarta e quinta-feira será entregue a ordem de serviço da nova empresa que ganhou a licitação para terminar aquela obra ali importante. Então, o Centro da Juventude ali, no Bertioga, já tem prazo para ser entregue para a população. Eu trabalho em conjunto com a nossa equipe técnica da Prefeitura de Paranaguá, com os nossos engenheiros, justamente com os engenheiros da Prefeitura, readequaram novamente o projeto, tiveram que fazer uma nova licitação do projeto, até porque, pelo tempo que ficou parado, tem que ser feito um estudo técnico da estrutura que tem lá e para você saber o que você vai empregar novamente na obra. Isso foi feito, aí foi refeita também a licitação que finalizou no final do ano passado e agora nós estamos entregando a ordem de serviço juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Sustentável do Governo do Estado, do Secretário Carbone, também que tem um papel importante nisso. Nossa assistência social também do município, com a Ana Paula Falange, também fez todas as tratativas, cuidou disso também pessoalmente e culminando com esse dia tão importante da semana que vem. Aquele espaço ali, bonito, ao lado do colégio Carmen Silva, né? Carmen Costa. Carmen Costa, estou mudando o nome do colégio. Então, ali também é essa grande novidade para a semana que vem, Pierre. E aí, é muito importante porque revitaliza também aquela região, né, prefeito? Afinal de contas, a população que mora naquela região sempre reclamou, olha, acaba sendo um local aqui onde as pessoas em situação de vulnerabilidade vêm dormir, vêm utilizar entorpecentes, algumas pessoas roubam produtos, objetos em alguns lugares e escondem lá. Então, acaba sendo também uma forma de revitalizar aquela região e tornar não só mais segura, mas também mais atraente para moradores e pessoas que queiram morar ali, né? É, em contrapartida disso tudo que você está falando, Pierre, nós fizemos a nossa parte como município, né? E a gente assumiu ali com problema de drenagem, com problema de alagamento, falta de asfalto. Hoje não, hoje tem a drenagem. Tem o asfalto no espaço quadrado do Centro da Juventude. Tem mesmo. Tem asfalto em tudo. Nós fizemos asfalto no Comerciário, fizemos asfalto ali nos fundos, que é a Belmiro Sebastião Marques, aquela região toda ali nós fizemos o asfalto. Só faltava agora a cereja do bolo que era a entrega desse Centro da Juventude que, graças a Deus, nós vamos conseguir durante esse ano. Nós temos obras aí que saíram do papel, né? A gente tem que agradecer o Governo do Estado, que é a obra que quando o governador Ratinho Júnior assumiu, inacabada, deixada, essa era uma delas do Centro da Juventude. E nós temos também a tratativa, que acho que é a última que falta do Governo do Estado, e até eu acho que você vai fazer uma matéria sobre isso, que é o entorno do aquário, que nós temos o mercado ali, o mercado de peixe, nós estamos fazendo a ponte, que é a obra também com o recurso do Governo do Estado, e nós precisamos finalizar também o entorno do aquário, terminar o mercado novo, colocar o velho no chão, ter aquele espaço ali também para, quem sabe, nós ampliar a praça de eventos Mario Rock, fazer mais estacionamento, deixar aquele espaço ali apto. Acho que é a última coisa que nos resta também, antes de sair. Mas também a tratativa já vem acontecendo há um bom tempo com o Governo do Estado, refazer também todos os projetos, porque também teve muita inconformidade ali, e a gente está nessa também a expectativa de poder também finalizar o entorno do aquário. Para a gente finalizar, o senhor esteve aqui na última terça-feira, a gente falou sobre a farmácia municipal. Tem alguma atualização sobre esse assunto? Porque, afinal de contas, esse prefeito é um assunto muito pedido pela população, a população quer saber, está curiosa para saber quando então a farmácia, de fato, ela vai começar a funcionar num espaço já completamente diferente. Tem já atualização sobre esse assunto? Nós vamos entregar semana que vem, né? Quinta-feira, nós vamos entregar na quinta-feira da semana que vem, entregar a farmácia completa, né? Com aquilo que é importante para a população. A Ivopetri, ela sai aqui do centro, ao lado do restaurante popular e vai lá para o lado da UPA. Essa é a grande intenção. E se tornar 24 horas, né? Primeiro a farmácia 24 horas que nós teremos no município, até porque não fazia sentido você ter uma UPA de urgência, emergência e 24 horas e não ter uma farmácia muito perto. Então, você já sai da UPA, você já sai com o remédio ali do lado. Então, essa foi a nossa intenção. O prédio está bonito, já está ali com todos os letreiros feitos. Essa semana nós temos só agora a parte de montagem da parte interna, né? E aí começar também esse trabalho importante. E lembrando que a Ivopetri, aqui no centro da cidade, ela vai se tornar o espaço da saúde da mulher, que é bem ao lado do Erasto, e o saúde da mulher antigo nós vamos reformar para ter o pequeno príncipe por enquanto, porque o pequeno príncipe nós queremos colocar no prédio da Copel. Mas enquanto isso não sai, nós vamos colocar naquele prédio ali, que vai se tornar o prédio antigo da saúde da mulher, que vai virar também o pequeno príncipe. Então, essas são as novidades na área de saúde. A farmácia 24 horas, a partir da semana que vem, quinta-feira, nós teremos ela já funcionando aqui no nosso município. É interessante porque cria um complexo de saúde aqui nesse prédio, nessa estrutura aqui, e também otimiza a população que precisa desse medicamento assim que sai da unidade de pronto-atendimento. Ou seja, otimiza a prestação de serviço à saúde aqui na cidade de Paranaguá, de todos os lados, essas alterações, né, prefeito? É, com certeza. Você vai ter um Erasto e um pequeno príncipe um do lado do outro. A saúde da mulher, um quarteirão do lado. E a farmácia do lado da UPA aí, então a gente fecha bem esse triângulo, né, ou quarteto, posso falar assim, da saúde pública do nosso município. Prefeito, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. Um abraço, ótimo final de semana e até a próxima semana. Eu que agradeço mais uma vez, Pierre. Estaremos aqui sempre falando das coisas boas do nosso município. Mãe.